Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Eu não sei nem olhar os amigos da bala Eu vou lá no sapete e eles bebendo o café Você é meu amigo, eu tô sentando O velho eu deixei com o fígado Oh Jesus, chora, canta aí Oh meu Deus, eu tô sentando de dor Quando eu te animo você, eu tava ficando doido Oh meu Deus, eu tô sentando de dor Oh Jesus, eu cheguei, eu tava ficando doido Oh meu Deus, eu tô sentando de dor Quando eu te animo você, eu tava ficando doido Oh meu Deus, eu tô sentando de dor Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Eu me esqueci o que eu fiz da vida A mão de um cabal Desde o coração E eles bebendo Pois é meu amigo, eu tô sentando doido Eu me deixei o meu fígado Mas o meu Deus, eu tô sentando doido Oh meu Deus, eu tô sentando doido Eu tenho um cabal Fala na verdade, coração é mentira